Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Estamos aqui em mais um vídeo por dentro da oficina, copiando, nós copia mesmo Então é o seguinte, aqui estamos fazendo a manutenção da XJ do meu brother Pintamos o escapamento, que de 3 em 3 meses, né, fica legal Fazer uma pintura no escapamento de novo, é a única manutenção que ele requer Então essa moto tá linda, 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 nós que montamos ela inteira aqui E aqui a rolet do meu amigo, que vocês viram, ela tava daquele jeito e já tá tomando forma de novo, né Compramos o chassi B, pode ver que é tudo com nota fiscal, tudo com etiqueta da Honda Aqui não tem nada usado, estamos montando ela de novo, montamos a frente Desentortamos as bengalas, recondicionamos A única coisa que falta agora aqui é arrumar o slider aqui, que realmente funcionou Não pegou o tanque, não pegou nada da moto E vou mostrar ali uma XJ também, zero Que o rapaz tá montando ela com a gente, infelizmente tomou um tombaço ontem E realmente o slider funcionou, olha só A moto caiu, saiu raspando no chão Entortou a bengala fortemente Mas só que não aconteceu praticamente nada, né Na carroceria da moto devido ao slider O painel também deu uma riscadinha Mas já já ela tá recuperada novamente também Vamos desmontar ela Vamos ver mesa, bengala Aqui também, olha o que aconteceu com essa XJ Quebrou logo o quadro Numa queda que o rapaz tomou também Então é isso aí, aqui vamos ter que trocar a traseira Essa haste E aí, Zé Roberto? Bom dia Firmeza total? Total Como é que nós estamos? Produção? Produção, produção, produção Olha só E o prego vem falar aqui Bom, deixa pra lá É isso aí E aí, Rô, tá tudo certo aí? Tudo certinho, tio Bom dia Beleza, bom dia, tio Essa moto é bonita, hein? Linda, hein? Essa moto é linda E queria agradecer vocês aí Hoje eu tô fazendo 4 anos aí de canal do YouTube É uma data importante pra mim Porque minha vida mudou a partir do primeiro vídeo que eu coloquei no YouTube Ninja também, regulador de voltagem Acho que deu problema Vamos esperando o Nicolau em rolão E é isso aí Produção, produção, produção Ali pra quem não sabe é um gabarito de CB300 O cu que eu falo Que falou que eu não faço escapamento Vem aqui Pra mim torcer um cano e enfiar na sua rosca Né, Zé Roberto? A dobradeira aqui, ó Pra nós fazermos de todas as medidas Vai ter pra todas as roscas Vem aí, ó O seu prego Fica defendendo aí Esse pilantra aí Que fica usando pra Meu nome pra vender escapamento Ainda vem falar Ah, o cara é trabalhador Trabalhador sou eu, tio Que não uso o nome de ninguém Graças a Deus A gente acorda sete horas todo dia Pra vir trabalhar E vai até oito, nove horas da noite Olha o nome, Zé Roberto E o cara ainda vem falar aqui Nhê, nhê, nhê Ai, que mano no cu Então é isso aí Obrigado, obrigado Todos vocês aí que me acompanham Durante esses quatro anos E vamos aí pro quinto ano Se Deus quiser De lutas e glórias Beleza, beleza Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo